Eu lamento muito. Não deviam ter feito aqui. Sai dessa, piranha! Eu quero te perguntar do Coringa. Mata logo esse merda. Mas aí a bomba explode. Não vale a pena salvar pessoas. Mata o Coringa, mata as pessoas, se mata. A sua ficha diz que você fez terapia de grupo com o Coringa, mas as anotações sumiram. O que aconteceu? Fica difícil anotar quando você tá morrendo. O Coringa matou o psicólogo? Matou, ele não queria mesmo falar da família dele. Ah, e eu não quero falar com você, então se mata. Obrigada pela ajuda. Ainda está viva? Eu tô devendo 20 pro charada. O Coringa contou. Graças a você. Eu não fiz nada. Você me falou da família dele. Não foi nada. Eu nem teria te contado se soubesse que você ia ficar toda metida assim. De um jeito ou de outro, você me ajudou. Todos precisam de amigos. E como você quer tirar os humanos da face da terra? E aí você corta uma planta pra mim? Eu poderia te matar por isso. É, poderia. Pera, você me salvou. Eu sempre soube que você tinha um lugar especial no seu coração pro velho... Ah, você não, babaca. Nada mal pra um primeiro e um co... Você tá bem? Ah, esquece. Por que você me salvou? Ninguém nunca tinha me dado um presente. E muito menos uma planta. Então, aquilo foi... Gentil. Podem matar todos eles. É eu. Eu me rendo. Mas, doutora, andei pensando em uma nova terapeuta. Se puder me recomendar uma... Eu adoraria. Legal. Doutora Quinzel, graças a Deus está bem. Uh! Noite louca. Mas com um final feliz. O Coringa foi capturado. Eu vou ser reeleito. A senhorita ganhou uma promoção. Parabéns. Tudo bem? Vai se fuder, duas caras.